Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Em comemoração ao Dia das Crianças, melhor, a Semana das Crianças, eu tenho aqui uma pessoa que tem um projeto maravilhoso de conscientização do futuro de um planeta melhor. Então, eu apresento para vocês a cantora, compositora e idealizadora do projeto Trovadores Mirins, Lucila Novaes. Prazer em ter você aqui. Prazer é meu, querida. Prazer é meu. Esse projeto é tudo que a criança de hoje precisa, em primeiro lugar, para ser um adulto importante, consciente e cuidar desse planeta. Cuidar desse planeta, exatamente. É isso? E esse teu trabalho, eu fiquei apaixonada quando soube, mas a gente vai chegar lá, eu queria saber primeiro de você, essa voz maravilhosa. Você realmente está de parabéns, tem uma voz única, gente. Diferente de tudo que eu já vi, uma coisa deliciosa. Obrigada. E de onde vem? Vem de uma família musical. Minha mãe foi cantora e a minha mãe largou a carreira para se casar com o meu pai. Que não era cantor. Ele falava que ele só cantava a Margarida, que era a minha mãe. E a gente brincava, que nós somos em oito irmãos e todos super musicais. A gente aprendia a ler e já tinha que aprender piano junto, né? Aprender a ler nota. Mas que genética boa também, porque às vezes a pessoa vai aprender, não gosta, não se identifica, não tem jeito. Então a nossa vida era cantando, ouvindo a minha mãe cantar, ouvindo a minha avó, meu avô, nossa família toda. E foi uma coisa que eu descobri, que eu tinha essa paixão dentro de mim. Mas daí você chegou a fazer alguma coisa para aprimorar, porque... Eu, na minha adolescência, eu fui atrás, eu morava em Avaré, e eu fui para Botucatu, que era uma cidade mais próxima, onde tinha um conservatório. E lá comecei a ter aula de canto, comecei até a aprimorar, me formei pianista no Santa Marcelina, em Botucatu. E de lá eu vim para São Paulo. E aqui a gente tem o mundo, né? Fui estudar, estudar mais, estudo sempre, porque a música é uma coisa que, por mais que a gente estude, a gente sempre ainda tem muito o que aprender. Agora, a tua voz, o que ela mudou quando você disse que foi aprimorar? O que você percebe que esse aprimoramento aí melhorou em você? A gente aprende, a gente estudando, a gente aprende a colocar a voz melhor, sem judiar, na verdade, a gente aprende a cuidar do nosso dom, né? Você aprende a respirar direito, como que você pode, em períodos que a gente está fazendo muito show, como que a gente pode fazer para a gente não... Poupar. Para a gente poupar, porque se você começa a usar, 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 a voz vai acabando. A gente sabe de muitos cantores que a voz acaba acabando. É, muita gente que tem problema tem que operar, inclusive. Isso, quando você usa a voz errado, você força a corda vocal. É uma coisa que maltrata, machuca e começa a ficar rouca. Lucila, eu queria agora que você cantasse, tocasse para a gente, uma música aqui desse CD, Claridade. O que você pode fazer? Acho que eu vou fazer o Claridade, que dá nome para o CD, que é uma música... Ah, Bárbara, que inclusive é do Juca, no Vasco. Isso, meu irmão. Meu irmão, ah, que legal. Vamos lá. Olhei para o dia e vi que já raiou A claridade no meu cobertor E um novo sol que brilha muito mais Muito mais, muito mais E agora eu canto nessa claridade E respiro o ar que me faz feliz No meu rumo, toda a minha liberdade No meu peito, levo a velha cicatriz E hoje eu olho para os quatro cantos Pra qualquer lugar Aonde eu possa ir Hoje tudo alcanço Com meu canto Meu barco está pronto E vai partir Nossa senhora Que voz linda Obrigada, querida Você toca bem, né? Que coisa Obrigada Me fala uma coisa Você falou que é a composição do teu irmão Isso, é uma composição E foi feita especialmente pra você Foi feita especialmente pra mim É um momento especial O que que aconteceu? Foi um momento especial na minha vida Acho que foi uma fase Que eu estava me separando Que eu cheguei em casa Liguei minha secretária eletrônica E de repente estava lá uma música Falando de mim Falando da minha vida Como que isso era possível? Outra pessoa, né? Escrever falando de mim Mas assim, tem momentos que são difíceis Mas que até do lado profissional inspiram, né? Basta E pra compor é uma coisa assim, né? Basta você ter uma história Principalmente uma história que você fale de coração Que você fale de emoção Você precisa disso? Ter algum motivo forte? Alguma coisa assim? Ou brota naturalmente? Acordei pensando nisso? Não, pra mim é uma coisa que brota naturalmente Acho que é muito do momento que eu estou vivendo Essa música mesmo Ela fala de coisas tristes Mas olha o refrão nela, né? E agora eu canto nessa claridade Eu respiro o ar Só estava numa fase melhor, né? De levantar e sair, né? Graças a Deus, continua assim O barco vai indo, né? Olha, esse CD é lindo, hein? Eu estava vendo aqui outras músicas A Casinha Branca É a Casinha Branca? Dá um pedacinho, vamos lá Esse CD é lindo, gente Tchau Tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Tendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Ai, é linda, né? Gilson e Jorã Muito bom Olha, além desse CD Você trouxe Eu sei que tem um CD Que tá aí no forno Tá no forno Quando é que sai esse CD? Tá aí no forno Olha, eu acho que até novembro Tá aí Até novembro? Tá aí, né? Tá aí, tá aí Quero ver você aqui de volta Com esse CD Já tem nome Já tem o repertório Todo pronto O nome dele é É Lucila Novaes É porque tem muito da minha alma Acho que essa coisa da cantora E é porque a música que abre o CD É o É do Gonzaguinha Que pra mim não é uma música É uma oração Olha, vamos aguardar ansiosos aqui E outra coisa que eu queria Outro CD que eu queria falar É esse Salve o Verde Que tem tudo a ver com o trabalho que você faz É lógico Eu falo que é a Lucila pra crianças Para crianças de todas as idades É um CD que eu fiz com o pessoal do Rio de Janeiro E eu fui a intérprete, né? Todas as músicas são do Reginaldo Mil Do Edgar Filho A capa é do Ziraldo Então cada um colocou Muita, né? Já vou falar pra eles Que a próxima capa pode ser sua Já vi aqui Que prestígio Meu Deus Dá bem conta do Ricardo, viu? Então, mas escolhe uma música Pra mostrar pra gente desse CD Eu vou fazer uma que eu canto Que até as crianças cantam comigo Que é uma música que fala Nossa Amiga Verde Que fala da árvore Que ainda falta muita conscientização Nossa Mas eu acho que é um aprendizado É muito importante, viu gente? É muito importante Muito importante Conhecer esse trabalho Que a gente está falando aqui E que espero cada vez seja maior, né? Que mais adeptos a esse movimento que você faz É lógico Esse projeto É engraçado, né? Que através da música Como a música é forte É fixa, né? É fixa mesmo É muito mais importante a criança cantar Aprender cantando Eles aprendem muito mais Do que ficar Do que alguém chegar e ficar falando Te esmiga a caneira Apaga a luz Cantando Então a nossa missão é essa Então toca pra gente Nossa Amiga Verde Nossa Amiga Verde Temos que lembrar Que ela é importante Pra gente respirar Ela nos dá sombra Frutas e também nos dá O papel pra desenhar Por isso precisa ser amada Por isso precisa ser plantada Uma dez Cem mil Colorindo de verde O Brasil Ah, que lindo Olha, ensinando de uma forma deliciosa, né? Até eu queria estar lá na escola agora Eu ouvi essas músicas Venha, como eu já falei Crianças de todas as idades Venha Agora, você que é Que tem uma escola, né? Você tem uma escola de música Que ensina canto Isso Piano Todos os instrumentos Eu dou aula de piano Canto e iniciação musical Que é piano Violão Flauta Doce Um pouco de tudo, né? Mas lá nos Trovadores A gente tem professores De violão De guitarra De tudo Então a escola Também leva o mesmo nome Do projeto Trovadores Isso Tudo Trovadores Urbanos Porque você e a Maída E a Maída Que são as idealizadoras Fundadoras dos Trovadores Urbanos A Maída É a fundadora Dos Trovadores Urbanos E até a gente brincava Quando ela veio pra São Paulo E falou que ia fazer serenatas A gente falou que ela tava louca Que isso era coisa de Javaré Do interior, né? Mas é tão bonito Gente, tá há 22 anos, né? Esse projeto E de repente Os nossos filhos foram pedindo Por que só vocês adultos, né? Que vão ficar cantando E a Maída falou Lucila, vamos montar pras crianças Os Trovadores Mirins Como é que foi essa ideia? Primeiro dos Trovadores Urbanos Dos Trovadores Urbanos Os Trovadores Urbanos Começaram fazendo serenatas Há 22 anos atrás Mas quem eram essas pessoas Que iniciaram? Essas pessoas é a nossa Que a gente chama de equipe de show É a Maída, minha irmã O Juca Novaes, meu irmão A Valéria Caran E o Eduardo Santana Que eram os amigos Que sempre estavam nas rodinhas Cantando sempre juntos Tem oito CDs gravados Uma carreira de sucesso Tá, mas daí foram fazendo outros Sim, eles fazem os shows E dentro Daí todo mundo queria serenata E eles não podiam A demanda A demanda começou, né? E hoje pra se espalhar Nos Trovadores Urbanos São mais de 50 músicos Então virou uma empresa É uma empresa De música, de surpresa De alegria, de emoção Então, por exemplo No fim de semana Tem gente Todos esses 50 Estão trabalhando Estão trabalhando Graças a Deus E como é que é? Eu queria que você passasse O contato Pra quem ainda é Gente, é maravilhoso É lindo o trabalho Dos Trovadores Urbanos, né? Então, nos Trovadores Podem entrar no site Dos Trovadores Urbanos www.trovadoresurbanos.com.br E quais são os eventos Que as pessoas mais chamam Os Trovadores? Ah, chamam pra aniversários Dia das Mães Dia dos Namorados E Dia dos Pais É uma loucura Natal também é uma loucura É uma coisa que você Se tem, se quer É bom encomendar antes E o repertório é imenso, né? É, o repertório é imenso Tem vários repertórios Que a pessoa pode escolher E aí vocês decidiram Você e a tua irmã Ou foi tua ideia de fazer Vamos fazer as crianças Também cantarem? Não, começou com ela E a gente achava Eu tava chegando em São Paulo E ela Vamos fazer Vamos montar o repertório Começamos a montar A gente tem que pegar Não deixar morrer Essa música folclórica também, né? As nossas canções, né? De todos os tempos Quantas crianças começaram assim? O primeiro show foram Cinco crianças Cinco sobrinhos Filhos de vocês Começaram com eles Até uma delas É a Bruna Caram Que tá famosa hoje Então acho que é uma porta Pra aquela criança Que quer ser Que quer ser artística Que quer ser cantor Que quer ir pro meio artístico É uma porta, né? Vai aprender a cantar direito Vai aprender músicas de verdade, né? Tem aula teórica também Todas as aulas Nas aulas com as crianças A gente explica Quem que compôs aquela música Sempre que possível A gente leva o compositor Olha que lindo E eles ficam super emocionados Então é um trabalho De conscientização geral E as crianças Que entram Pra esse projeto Dos trovadores Elas têm que faixa De dar Eles têm de cinco A quinze anos O que a pessoa precisa ter Como mínimo Pra poder fazer parte Ou entrar no projeto? Tem que gostar de cantar Mas e se for desafinado? Ou não tiver ritmo? Eu até brinco Eu falo assim Não existe criança desafinada Não? Existe criança destreinada Eu adestro É verdade isso? É verdade Porque nos adultos Tem gente que não tem jeito, né? O adulto Que não sabe cantar É porque não aprendeu A repetir o som Só aprendeu A repetir a palavra Não aprendeu? Mas se gosta de cantar Vai lá Que a gente vê O que é possível Dá pra saber Que é aberto Pra todos Todas as crianças Que tem vontade De cantar E pra entrar Pra um projeto Bacana como esse Só procurar Os trovadores meninos Só procurar A gente Agora tem um Além deles cantarem Além deles cantarem as músicas Normais Tradicionais As cantigas As cantigas Eles fazem um trabalho Você faz um trabalho Com eles De conscientização Isso Com temas Com temas Com temas De sustentabilidade Exatamente Então eu queria Que você falasse Um pouquinho Sobre isso Eu comecei A cantar Com eles Uma música Que se chamava Filhote do filhote Que fala Pensa no filhote Do filhote Do filhote Que ainda vai nascer E a Maída Começou a nos ouvir Ela falou Nossa Mas que música Maravilhosa Vocês cantando E nós sentamos E falou assim Tem outras músicas Que falam sobre isso Acho que é um tema Super atual Coincidiu Que eu cheguei Com o Salve o Verde A gente podia Aproveitar isso E conscientizar Essas crianças E comecei A brincar Com o tema Com as crianças Eu vi O quanto elas O quanto elas Eram interessadas O quanto elas Estavam preocupadas Preocupadas As crianças Hoje tem uma Preocupação mesmo Que a gente não tinha É verdade Que a gente não tinha E daí a gente Sentou e falou Não, a gente vai Fazer um projeto Daí a gente Conseguiu Pelo PROAC O patrocínio Para a gente fazer Em dez parques Da cidade Daí montamos O nosso repertório E já E estamos aí Por São Paulo O PROAC É um apoio de quem? Da Prefeitura? Da Secretaria da Cultura Tem que ter um investidor Uma pessoa Que é o patrocinador Que é a Craft Foods Que está nos patrocinando Onde a gente Pôde daí Pensar em figurino Ah, que legal Outra coisa importante O figurino delas Que a gente vai falar Porque a gente A gente queria mais Não bastava só Eles estarem cantando Ali na sala A gente deu asas Daí para a nossa Imaginação Junto com as crianças Né? Eu, a Maída Daí Chamamos Imagina a felicidade Não só de vocês Como deles, né? Gente, vocês vão ter Um figurino Como assim? Né? Chegava com a figurinista E agora estão trabalhando São profissionais Nossa Eles ganham cachê Já pensou? Nossa, que beleza É muito legal Então eles estão Super entusiasmados Né? E as mensagens Que as músicas trazem E a gente vê O que que reflete Isso em quem está ouvindo Né? As crianças Que nos assistem Nos parques Todos eles recebem Uma folha Com o desenho Do mundo, né? E uma cartelinha De giz de cera Então eles pintam Também Enquanto a gente Está cantando Eles ficam pintando O nosso planeta Então até nisso Eles pegam a mensagem Desenhando Pintando Ouvindo Eles O show é muito interativo Todos eles cantam Com a gente A plateia também Ah, que delícia Né? E quantas crianças Participam desse projeto Hoje? Nós temos 30 crianças Eu brinco Eu falo assim O apoio A produção De pais Mães Tamite Porque eles perceberam Que é um trabalho Lindo E que eles estão Levando uma semente Você vê Eu tenho um toquinho Que tem 5 anos Se você vê ele cantando Ele faz caras Bocas Que aquilo Se não tocar O coração de alguém A pessoa não mudar Um hábito ruim Que ela tenha Com aquele toquinho É porque não tem jeito mesmo Né? A gente tem aqui Umas imagens Da preparação Para esse show Que é um ensaio Com você Vamos mostrar um pouquinho Música Não deixe a água acabar Os rirais são desperdiçados Não deixe a água acalmar Os rirais são desperdiçados Não deixe a água acabar Os rirais são desperdiçados Lucila, como chama essa música linda? Que dá várias coisas, são conscientizadas aí Como chama essa música? Chama eco, separado, economizando água Olha que lindo! Mas aí dá tudo coisa importante Que até eu Ultimamente eu penso quando estou escovando dente Para não gastar muita água Tomar banho, tudo isso É verdade E as crianças até falam assim Nossa, é difícil a gente se ensabuar com a torneira Fechar a torneira para se ensabuar Ah, mas eu acho ótimo Se todo mundo fizer isso É mais rápido que a finalidade já vai ser Não vai fazer mal ninguém pensar Também não faz mal É verdade Lucila, como é que faz para dominar Fazer com que essas crianças que a gente viu ali Super disciplinadas Super fazendo tudo certinho Como é que é esse dia a dia de ensaio para você? Tem que ter algumas regras Então a gente tem principalmente regras Porque alguns querem ficar em pé Outros querem ficar sentados Então eu tenho uma escala Porque eu brinco Brinco não, eu falo sério Mas você não é muito brava né? Eu não sou brava Digamos que eu sei conduzir Mas eu quando preciso ser enérgica A gente é enérgica com amor né? E eu tenho algumas regras que a gente tem lá Porque eu falo para eles Eu não posso, eu não vou estragar a minha voz Para ficar chamando atenção Não posso falar muito É, não pode Não pode falar muito Não pode falar muito Então a partir de agora Vocês sabem Quando eu quero que vocês levantem Eu faço uma escala ascendente Então eu sento no piano e faço Parabarabarabara Então eles já sabem que é para ficar em pé Quando eu quero que eles sentem Eu faço uma escala descendente Parabarabarabara Eles sentam E quando eles estão conversando demais Eu chego no piano e faço Acaba a conversa na hora Ela está brava Olha que beleza Eles sabem Ela está brava Você não precisa falar nada né? Essas regras na verdade começaram Numa época em Avareca Eu dava aula para umas crianças carentes Eram 300 crianças Nossa que beleza Numa escola Você tem que também dar aula para professores Como é que é? Como é esse segredo? Imagina Isso a gente aprende no dia a dia né? E precisa gostar muito né? Você tem que gostar De ensinar e gostar de criança É Eu uno as minhas paixões Que é música e criança Agora outra coisa muito importante Que a gente tem uma música agora Que já vamos mostrar É que fala sobre a luz acesa né? Que luz é uma fonte de energia esgotável Isso Não é? É verdade Que também a gente tem que não gastar Que a gente tem que tomar cuidado E é muito importante para a criança Se conscientizar disso Então Isso Vou mostrar você com eles E a luz Economize Eletricidade É bom ver Vamos ajudar a natureza Ajudar de verdade Não deixa a luz da caça acesa Onde a eletricidade Vamos ajudar a natureza Ajudar de verdade Não deixa a luz da caça acesa Onde a eletricidade Não deixa a luz da caça acesa A vida Lucila outra coisa muito importante desse projeto Que me chama muita atenção É o figurino É maravilhoso né? Não é? Como é que é feito esse figurino? Conta aqui pra nós Então, a gente tinha que ter na nossa roupa só coisas recicláveis também, né? Que a gente tivesse reaproveitado. Então, a nossa roupa é feita de saco de batata. Olha, que legal, gente. Me deu até vontade de fazer, adoro essas coisas. As tiaras das meninas são todas feitas de garrafa pet. Os bunés dos meninos são revestidos de revista. Olha! O nosso colar é todo de tampinha, tudo quanto é tipo de tampinha, pedaço de papelão, chave, tudo. E os temas sempre são quais? Os temas desse espetáculo, se chama Casa de Todos, é tudo sustentabilidade. É natureza, sustentabilidade. Quer dizer, será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? Será que os passarinhos vão poder voar? São questionamentos que eles têm cantando. Se cuidar vai existir, né? Essa conscientização está sendo um presente, porque a gente vê o resultado já. Então, além dos trovadores mirins, eles têm esse trabalho, que é a Casa de Todos, que está sendo feito agora nos parques, aqui em São Paulo. E fora isso, apresentam-se também, por exemplo, se alguém quer para uma festa de aniversário. É só ligar nos trovadores, né? Ou mandar um e-mail lá para a nossa produção, que a gente vai. Agora eu quero mostrar, a gente fez uma... O Salada Net mandou umas perguntas para as crianças, para algumas crianças que quiseram responder para a gente, em homenagem ao Dia das Crianças, o que é ser criança? Então, vamos ver o que eles responderam. Para mim, ser criança é aproveitar a vida, ouvir música, brincar, enfim, se divertir. Ah, ser criança é brincar, se divertir, é fazer um monte de coisa, morrer, se divertir. É brincar, cantar, dançar e se divertir. Brincar e estudar. Estudar, lógico, brincar, aproveitar. Aproveitar, cantar, aproveitar a infância também, brincar com os colegas, amigos. Acho que a criança de hoje, essas crianças que você faz esse trabalho maravilhoso, elas são as mesmas crianças que nós fomos? Eu acredito que a gente faz força para eles continuarem sendo as crianças que nós fomos. porque a gente brincava muito mais, a gente ia para a rua, a gente não precisava ter uma coisa material, tudo era um brinquedo, né? E hoje em dia, se a gente descuidar, a criança esquece esse lado criança e fica só sendo aquela criança virtual. Uma criança adulto, né? Ela vira um adulto muito cedo, né? Eu acho que até por conta da concorrência que os pais põem no curso disso, né? O meu filho tem que ser um monte de coisa, senão ele não vai ter futuro, né? Não vai ter mercado de trabalho já desde que nasce. Então, e eu fico feliz de saber que eles brincam, sabe? É difícil você ver uma criança hoje brincando de roda, brincando de boneca, né? Mas não precisa ser uma boneca que fala, que tenha, né? Uma boneca é uma boneca, né? A gente tem que estimular essas crianças para eles viajarem no mundo deles mesmo, acho que... Na fantasia. Na fantasia deles, né? Vamos ver, agora eles responderam para a gente o que eles mais gostam de brincar. Vamos ver essas brincadeiras. Gostam brincar de uma coisa. É legal. Desconde, esconde. Ah, eu acho que é de boneca. Esconde, esconde. Eu gosto de brincar de verdade, desafio. Brincar de brincar, eu gosto de futebol. Assim, é bem legal. Tipo, esconde. Ô, Lucila, não sei se essas crianças, especialmente porque estão lá na tua escola, elas são assim, mas eu gostei de ver, né? Elas responderam que elas querem coisas de criança mesmo, né? Eu percebo que eles são crianças. São crianças. Tanto que esse tempo que eles estão lá cantando, né? Conhecendo, eles poderiam estar na frente do computador e não estão. Estão lá cantando comigo. Pois é. Então, eu acho que é a tua influência muito boa aí nesse sentido. Que bom, que bom. Uma outra pergunta que a gente mandou foi sobre ídolos, né? Porque eu acho que desde pequena a gente já vê alguém e escolhe como ídolo, já não sei nem porquê. É verdade, é verdade. Você olha alguém e fala, ai, aquela pessoa eu gosto mais do que centenas de outras. Então, vamos ver o que eles respondem sobre os ídolos dele. Eu tenho vários ídolos, pode falar, mas quatro. Daniel Moventura, Eva Vilma, Fred Asté, Don Cruz, os Beatles. Eu gosto da Demi Novato e da Taylor Swift. Eu não tenho ídolos. É a menina do Enrolados, do filme. Cindy Lauper. Selena Gomez. Meu ídolo, a nossa linda mais linda é Lucila Novaes. Agora, Lucila, quanto a ídolos, a coisa tá bem variada, né? Tá bem variada. Tem gente que é um ídolo, é você, que eu acho que com toda razão, né? Olha, vai, fiquei super feliz. Tem gente que escolhe os adolescentes como ídolo e tem aqui, tem um menino que falou que gosta de Fred Asté, de Eva Vilma, né? Quer dizer, a referência dele já é de Daniel Boaventura. Como é que é isso? O Matheus, ele trabalha desde os cinco anos, ele faz musicais. Ele já trabalhou com o Daniel Boaventura. Então, o sonho dele, o sonho dele é ser ator e ser cantor. Ele já fez comercial com a Eva Vilma, então como que ele não vai ficar, como que a Eva Vilma não vai ser ídola pra ele? Pois é. Então, ele tem o privilégio. Mas é importante isso, né? Admirar as pessoas mais velhas também é uma coisa já no outro nível. Então, a gente vê, né? Eu fico muito lisonjeada com a que falou que eu sou uma ídola pra ela, mas a gente vê que eles têm os ídolos dos adolescentes normais, né? Que são esses adolescentes que fazem sucesso no exterior, né? Tudo isso são músicos de qualidade, são pessoas de qualidade. Agora, dependendo do ídolo que a pessoa também escolheu, vem a outra pergunta, né? Que você já dá pra ter uma ideia mais ou menos aonde quer chegar, o que a pessoa espera da vida, que é o que você quer ser quando crescer. Que não necessariamente vai ser aquilo que queria ser quando tinha essa idade. É lógico. Mas é importante, é bom a gente ter esse registro teu aí, teu que respondeu, porque mais tarde você vai poder ver esse vídeo e ver se corresponde ao que você quer nesse momento. É verdade. Vamos dar uma olhada? Quando crescer, eu quero seguir toda a carreira artística. Pode ser atriz, cantora, enfim. Eu quero ser ator, cantor, farmacêutico, personal trainer, eu quero ser um monte de coisa esse domingo. E acho bem legal. Eu quero ser atriz ou cantora. Ator. Eu quero ser atriz, cantora, também posso ser cozinheira, eu adoro fazer várias coisas. Eu quero ser ou engenheira química, ou arquiteta, ou cantora, ou artista. Nesse lado de artista, de musical, de dança. Olha, crianças, eu fico muito feliz de ter tido a participação de vocês. Eu espero que vocês alcancem esse sucesso, que vocês, essas coisas que vocês almejam para o futuro, mas a gente só vai poder saber mesmo, lá no futuro, o que vocês vão ser, se vai ser realmente isso, se vocês vão mudar, não é, Lucila? É verdade, é verdade. No meio do caminho. Então, o que eu espero para vocês é muito sucesso, que vocês continuem assim, que vocês estão muito bem, estão muito bem orientados. É uma professora maravilhosa. E esse projeto também está de parabéns. E falando nisso, eu queria saber com você o que de tudo isso, de todo esse trabalho que vocês fazem, lindo. O que é mais difícil e o que é mais gratificante? O que é mais difícil, eu acho que é eu escolher a coisa certa. Eu sempre fico insegura se eu estou escolhendo a música, porque eu sempre insisto com eles que a música não é só uma música, ela é uma mensagem de vida, ela tem que dizer alguma coisa para você. Ela tem que valer a pena cantar. Olha, é isso mesmo. Eu fico pensando, eu falo assim... Isso para você também, né? Para mim também, exatamente. Cantar por cantar. Então, se eu escolhi a mensagem certa para eles nesse momento... Está tão lindo tudo, né? Que bom. Adoro todos eles. Todos eles acabam virando meus filhos também, sabe? A gente tem o direito de puxar a orelha se precisar. Aquela coisa de... Isso para mim eu tiro de letras. Agora, o mais gratificante é a gente ver que esse projeto, sabe? Que são crianças que estão sendo bem formadas e ver que eu estou convivendo no meio deles e que eu vou fazer parte da vida deles, assim como eles fazem parte da minha. Então, isso para mim é mais gratificante. Olha, ela falou uma coisa importante, inclusive. A gente tem a participação de pais aqui que mandaram uma mensagem também. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Casa de Todos, né? Que é um projeto muito bonito, que trabalha a conscientização das crianças na questão do ambiente, né? Então, aprender que valorizar o ambiente, de cuidar da natureza, de estar apagando a luz, gastando menos água, isso vai fazer só com que a gente tenha um planeta melhor para todas as gerações. Gostaria de falar para todas as mães que se tiveram a oportunidade de colocar seus filhos nos trovadores mirins, isso vai agradecer muito as crianças, porque a música, ela desperta um outro sentimento, uma sensibilidade maior, que vai ser no futuro um ser humano melhor, porque a arte, nós temos que descobrir em cada criança aquilo que existe dentro dele. Lucila, a hora que eu tenho para te dizer é um muito obrigado por você ser essa pessoa especial que você é, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer melhor e que você aí também está tendo essa oportunidade. Eu acho o teu trabalho importantíssimo. Acho que esses pais que levam essas crianças para a tua escola estão de parabéns, né? São pais que realmente se preocupam muito com os filhos e que estão escolhendo um caminho excelente. E é só os parabéns mesmo que eu tenho para te dar. E agora eu tenho um presente também, não é só os parabéns. Opa, presente! Eu tenho um presente aqui da Copenhagen para você. Olha, que delícia! Que nos acompanha, que também, né, nessa Semana da Criança tem muita coisa boa para a criançada. Você entra no site www.copenhagen.com.br, um chocolate mais gostoso que o outro. Tenho certeza que todas vão adorar ganhar. A criança quase não gosta de chocolate, né? É, não, mas não é só criança, né? Também aproveita, compra para a criança e compra para a família de toda. É, e compra para a gente também, querida, obrigada. Então esse aqui é para você. Obrigada, que delícia! Oba! Nessa hora a gente também volta a ser criança. E eu quero que você volte aqui com o seu CD novo. Venho sim, com o maior prazer. Agora a gente finaliza com mais uma música. Tua lá, cantando e tocando com as crianças. Coro Cobra. Coro Cobra da Thelma Chã. Mais uma leção de sustentabilidade, do futuro do nosso planeta. Então a gente fica agora com essa música e um beijão para você. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Muito sucesso e obrigada pela oportunidade. E um beijão para você. Fica aí com Coro Cobra. Beijo. Tchau. Coro também pode ser legal. Coro Cobra é coral. Olha só que legal. Mas se você se arrepiou com esse nosso local. Somos um coro animal. Se você pensa que entrar no coro é apanhar muito. Ai! Não é não. Entrar no coro é cantar com muita gente. Contente todo junto numa só canção. Oh! Coro também pode ser legal. Coro Cobra é coral. Olha só que legal. Mas se você se arrepiou com esse nosso local. Somos um coro animal. Au! Au! Somos um coro animal. Miau! Somos um coro animal. Miau! Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. O que é 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 que é